Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma incrível aula que vou te passar hoje a te ensinar passo a passo a fazer esses fantásticos painel desconstruído para que seu evento aí venha ficar um sucesso. E você vai fazer de uma maneira simples e fácil gastando muito pouco com papelão. Ok, vou te mostrar como que ficou você acompanhando o passo a passo com os reforços que eu vou te ensinar vai ficar muito bom. Dê só uma olhada como que ficou esses painéis. Olha só, atrás a gente fez com esses reforços nas laterais e ainda por cima eu vou te ensinar a como deixar eles fixos com o pé fazendo com cano de PVC, onde você vai gastar muito pouco também. Muito bacana, olha só que legal, olha só. Aqui a gente fez um trio do painel oval e um trio também desse desconstruído. Ok, para você que quer encontrar esses papelão, essa chapa de papelão, vou deixar o link abaixo da descrição do vídeo que o pessoal tem me perguntado aí onde comprar essa chapa. Vou estar deixando o link para que você venha encontrar os fornecedores e comprar sua chapa de papelão ou até mesmo caixa de papelão. Legal? Ok, no vídeo anterior eu ensinei a vocês fazer uma mesa retrô, aquela cômoda. Ficou muito legal. Vou pegar ela agora e colocar para vocês ver como vai ficar nessa decoração de papelão. Vou pedir para minha esposa pegar a mesa. Pega para mim, por favor, a mesinha. Vamos pôr aqui na frente para o pessoal ver como vai ficar. Olha só pessoal como que fica linda esta mesa, essa cômoda retrô nesse trio de painel desconstruído. Essa mesa aqui você pode usar ela assim, com as gavetas na frente e ela também é a famosa mesa ripada, que você pode virar ela também ao contrário. Olha só, vou virar para vocês ver. Olha como fica bacana também. Muito legal, né? E nas próximas vídeo-aulas, aqui está só no papelão. A minha esposa vai te ensinar a vocês a decorar este papelão. Então fique ligado aí que logo mais vai estar lançado também toda essa estrutura no papelão com a decoração. Ok? Para vocês que gostam da nossa vídeo-aula, vai deixando seu like, isso é muito importante para o crescimento do canal. E para você que está chegando agora, se não for inscrito, já te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as novidades que vamos estar lançando aí no canal. Agora acompanhe comigo o passo a passo desta vídeo-aula. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL